Música Eles são uma das principais fontes de destruição do meio ambiente. No ano passado, o Corpo de Bombeiros atendeu mais de 24 mil chamados para combate de incêndios florestais em Minas Gerais. Outras, tantas, foram atendidas por brigadistas. Um crime que é recorrente. De forma geral, a maioria dos incêndios florestais são causados pela ação humana. Tanto pelo uso do fogo de forma displicente, como também de forma criminosa. Nessa época do ano que está começando agora, principalmente entre os meses de abril a setembro, nós temos o período de chiagem, que é um período em que há maior seca e também maiores ventos. Isso propicia a propagação dos incêndios florestais. A fiscalização por parte dos órgãos responsáveis ocorre todo o ano e é intensificada neste período. O autor responsável pela prática do incêndio florestal, ele está sujeito à sanção, porque é uma conduta penalmente relevante, previstas na nossa legislação em vigor, e sujeito ao autor à pena de quatro anos de reclusão, além da reparação do dano, além das medidas administrativas. Para evitar tanta destruição de um dos itens base para a nossa existência e de todos os outros seres vivos, prevenir é o melhor caminho. Nós já começamos a fazer toda a campanha de prevenção, nós começamos a fazer o aumento do patrulhamento preventivo, com foco na prevenção às queimadas e inibir os incêndios florestais. Uma das formas de se evitar a propagação dos incêndios florestais são os aceiros, espaços limpos, totalmente capinados, como este aqui. É uma barreira que faz com que o fogo não atravesse de um lado para o outro da vegetação. Outras ações, segundo os bombeiros, também são importantes. Então, uma primeira dica que a gente pode dar é não soltar balões e fogos de artifício próximo a florestas. Além disso, não lançar guimbas de cigarro, tanto em ambientes rurais, florestas, na margem de rodovias. Também é importante manter os lotes vagos sempre limpos e não utilizar o fogo para fazer a limpeza desses lotes. Quando as pessoas forem acender fogueiras, tomar cuidado com a limpeza nos locais ao redor, retirar as folhas secas, estar sempre vigilante e, ao final do uso dessa fogueira, é sempre importante apagar este fogo. Evitar os incêndios florestais é também uma forma de cuidar da terra que habitamos. E aí